Fiança feita, William, pra Rafinha, vai fazer o levantamento, fez o cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do zagueiro Andrei! Passa agora pro Rafinha, mais na frente, pro Pedro, boa jogada, vai fazer o cruzamento, pro Tales, na cara do gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do camisa número 9, Tales! Aos 33 minutos, após uma boa jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento rasteiro e o Tales mostrou seu oportunismo. Só escorou pra rede, pra marcar o segundo gol do Botafogo na partida. William, bela jogada individual, entrou pra área, bateu pro gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de William, camisa número 7, ele recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área, pintou a marcação, aproveitou uma brecha ali, chutou forte no cantinho, para marcar o terceiro gol do... Mais saiu o goleiro Renan. Olha, confusão ali, o Tales com a sobra pro gol! 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 Gol!